Salve, salve rapaziada, tomei pra iniciar mais um vídeo, pai, se liga nessa tranca Mas é o seguinte, mano, onde que a gente tá? Vou falar pra vocês rapidão A gente tá em Campos de Jordão, mano E a gente tá na pousada Café Poesia, mano, ela é feita de container, mano Style, tá ligado? Ó, se liga no início, ó Porta que a gente entrou E tem um espelhão chapado Que tem um armário Esse frigobar, mano, retrô, é muito foda Vou mostrar pro seu cardápio, mano Porque tem gente que curte vim aí E não tem noção do preço das paradas Então vamos lá, ó Aquela batata ali, ó Não, não é batata nada Tá aqui, olha, mano, se liga Espumante, 79 conto Vinho, 65 Cerveja, 8 Água de coco, 6 Energético, 12 Mano, foda Se você estiver aqui na redondeza Cola, mano, que o bagulho é da hora E não é muito caro, mano Ou a gente que deu sorte Não sei, enfim Aqui tem um boi O tatá é boi Olha lá, tia Henrico Já tá na nanás Aqui tem um cachorro aqui, ó Aqui o banheiro Cadê a luz? Aqui tem um secador pra cabelo Aqui tem, ó Sei lá Privatinha Aqui o holofote pra me gravar A luz que eu pago, pá, não fica Está aí, dá pra fazer uns stories aqui, mano Acompanha nós lá Aqui mesmo Tia Paula Deitada Aqui tem um sofá, ó Deixa eu desligar esse negócio Aqui vai ficar fazendo barulho Tem um cachorro aqui, ó Cheio de cachorro dormindo aqui É, vamos lá Nós viemos de lá, ó Vou comprar um desse Que é a sala de estar Pá, que a gente recebe as pessoas, ó Ah, lá Que é a sala de estar Aí, ó Sofazinho Pá, que eu não aprendi a mexer nessa parada ainda Vou dar um close Cadê a luz? Pra deixar mais gigante Olha isso, mano Olha, olha isso O queijo derretidinho Esse aqui é 4 queijos, ó Hum, mamãe Tô zoando Você não comeu 4 queijos aqui, né? Não é 4 queijos? É portuguesa Portuguesa e 4 queijos Você não comeu a 4 queijos? Não Enfim, aqui, ó Banheirinho Adeus dará, véi Pode pá Vamos mostrar pra vocês lá, mano Não conta pra ninguém Que eu não vou subir aqui Vá Ali é os outros quartos, ó Que tem sacadinha Tá ligado? Ó, o sol tá lá, véi Aqui, ó Os produtos São de Luxe Chiners Tia Paula Já pirou Capim Limante, ó É nóis Depois eu não vim aqui nadar aqui Não é mesmo? Pode crer, mano Isso aqui é pousadinho Contê, mano Style Chama Café Poesia, cara O outro quarto lá Tinha uma paz de poesia Tinha agidas pra escrever Vai escrever Que a nova que mesmo inscreveu-se Mas isso aqui Não tem Mas demorou É isso aí, mano Chegamos Campos de Jordão Vamos ficar até sábado E vamos gravar Trouxe o drone Vou levantar E... Olha a nave aí, ó Pode crer Vou levantar o drone Vou fazer a filmagem de drone Então se inscreve no canal Rikin mesmo Será que a gente Nas redes sociais E até o próximo vídeo